Acompanha há um bom tempo tudo o que envolve zerar o IPI e também os prejuízos que podem vir para a Zona Franca de Manaus em decorrência dessa mudança. Vale destacar que desde julho do ano passado houve uma redução na alíquota do IPI em 35% e isso de acordo com o governo Lula vai ser mantido durante um tempo até o momento de discussão da reforma tributária e quando novamente essa parte do IPI, zerar o IPI, vai entrar em cena. Por isso que a bancada amazonense se reuniu na última terça-feira junto do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, para verificar que possibilidades, que alternativas têm em relação a essas pautas do Amazonas, incluindo a defesa da Zona Franca de Manaus. Eles se reuniram então para, inclusive, apoiar o atual presidente a uma recondução, mas consideraram então que em contrapartida ele deveria dar apoio nessas pautas aqui do Amazonas. A defesa da Zona Franca de Manaus é uma dessas pautas durante a reforma tributária, além da BR-319, outra discussão também bastante antiga, investimentos nos portos e aeroportos do interior do Amazonas. Estiveram presentes durante essa reunião, um jantar, os deputados federais Atila Lins, Silas Câmara, Capitão Alberto Neto, Amon Mandel, Fausto Júnior e Saulo Viana. Entre outras autoridades que também se pronunciaram a respeito dos prejuízos do que pode acontecer caso o IPI seja zerado, está o próprio governador Wilson Lima. Vamos conferir. Se a gente não tiver esse incentivo aqui, a Zona Franca de Manaus acaba. Nós estamos em constante diálogo com o governo federal, nós temos uma equipe que monitora essa situação. No primeiro momento tive a oportunidade de ter uma rápida conversa com o Alckmin. Ele me garantiu que não iria tomar nenhuma decisão sem que antes conversasse com o estado do Amazonas. Mas essa declaração dele é uma declaração muito ruim para o estado do Amazonas. E aí eu fico me perguntando por que os caras tentam o tempo todo fazer isso com a Zona Franca de Manaus. Ou desconhecem a realidade e a importância que a Zona Franca de Manaus tem para o desenvolvimento regional, ou fazem isso por pura maldade, para atacar e para destruir o modelo, que é um dos modelos mais eficazes de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção da floresta amazônica. O prefeito Davi Almeida também comentou sobre esse assunto. Vamos conferir. Buscar o diálogo, caso não encontre o diálogo a solução, nós vamos buscar o pedido da Constituição, causa uma petra que é a manutenção dos incentivos e a competitividade do polo industrial de Manaus com relação à Zona Franca. Ainda de acordo com o ministro da Economia, essa proposta de zerar o IPI vai buscar reduzir a carga tributária para a indústria que, nas palavras dele, é desproporcional à fatia do setor no produto interno bruto, o PIB, a soma dos bens e serviços produzidos. Mas é claro que para a Zona Franca de Manaus a situação é bastante diferente, né, Manuel? E aí E aí